Bela Horizonte recebe a segunda edição do Piano Fest. Até a próxima quarta-feira, grandes nomes da música erudita se apresentam na capital. Sobre esse assunto eu converso agora com Ederson Urias, que é diretor do festival, e também com a empresária Miria Dalsberg, responsável pela promoção e realização de centenas de espetáculos em todo o país e, por que não dizer, no mundo. Bom dia pra vocês. Tudo bom? Vou começar aqui com Ederson sobre a segunda edição do Piano Fest. Já está acontecendo, por exemplo. Isso. Está acontecendo agora, né? E na cidade, o festival, o Piano Fest. E como é que nós temos, assim, de termos de atrações? Dá pra gente resumir um pouquinho pro nosso telespectador? Ah, a gente executou o ciclo, o Beethoven, né? Integral, né? Como é que fala? Concertos, né? Assim, de orquestra e dele. Hoje, à noite, a gente tem a Olga, né? É que um, a russa, né? Que está vindo tocar. E a gente tem, e mais outros, até é quarta que vem. Ah, eu vou dar o serviço aqui, vou trazer o site, porque isso é importante que a pessoa vá lá e elas pesquisem direitinho, porque o repertório eu já dei uma conferidinha. Está bem, muito amplo. Deixa eu conversar um pouquinho com a Miriam. Miriam, bom dia de novo. Agora oficialmente. É um prazer estar aqui com você nesse programa. Então, Belo Horizonte recebendo esse festival. E eu queria saber da senhora, que conhece tão propriamente a produção cultural, se a gente fazer uma análise, assim, dessa evolução. Belo Horizonte está bem posicionada em termos de música erudita, de música clássica. A gente tem caminhado, festivais como o Piano Fest tem levantado, vamos dizer, a nossa posição? Eu não vim a Belo Horizonte há um certo tempo e estou muito surpresa com o movimento que está se fazendo aqui e muito feliz, porque estou vendo pessoas jovens como o Ederson, que é um pianista, poderia estar se dedicando seis horas ao piano e não, e ele resolveu seguir uma carreira de produção. E tão bem, né? Que é um problema, eu digo, a Delarte tem 34 anos, com mais de 1.500 eventos realizados e, ao mesmo tempo, eu sou professora de piano, então eu sei o que é essa dualidade. Dividir as duas coisas. É, agora ele está dedicando 4 horas e 35 minutos. Não é tão bem. Até eu falei com ele... Eu durmo menos. Falei com ele vindo pra cá, garanta suas duas horas no início do dia, antes de começar a produção, senão não vai dar tempo pra nada, né? Mas eu quero fazer um elogio, eu vim do Rio especialmente pra dar força ao Ederson, porque eu acho importantíssimo o que ele está fazendo. Por exemplo, a Delarte, quando trouxe Pavarotti, esses grandes nomes, isso aqui, os jornais brigam pra ter uma primeira notícia e tudo. Mas trabalhar promovendo jovens desconhecidos é um ato de heroísmo. Construir, né? Que chotesco. É preciso ter muito amor. Então, ele é digno de toda a minha admiração e nós estaremos dando todo o apoio que for possível, porque o Brasil precisa disso, de pessoas que se dediquem à formação de novas plateias é um novo mercado para os jovens. No caso dele, ele focalizou o piano, porque ele é pianista, e o Brasil é um país dos pianistas, temos uma tradição enorme. Mas acho que essa força que vocês estão dando aqui, através da televisão, e façam apelo aos patrocínios que estão apoiando, os patrocinadores que estão apoiando o Ederson, porque é um projeto de amor, um projeto de doação, e um projeto que deu, vamos dizer, uma revigorada nessa turma jovem de pianistas que estão aí, já todos conhecem o festival, o Fast Piano, o Piano Fest do Ederson. Então, bravo e obrigada de você estar dando também essa força. Nós até estamos mostrando parte, né, de um programa especial que foi gravado, o Harmonia, isso foi gravado no ano passado, né, Ederson? E a gente tem uma apresentação, você consegue localizar aqui? É o Jário. Ah, que bom. O Jário Batista. Então, quando a gente conversa, a gente já está, vamos dizer, dando ao nosso telespectador um pouquinho da amostra daquilo que as pessoas podem encontrar. Agora, essa importância, assim, de empreendimentos culturais, de trazer para essa música, que é tão cara, tão importante para a nossa história, mas que, infelizmente, realmente não é popular como deveria, e como é em alguns outros países, quais são as dificuldades, assim, dessa criação de novas plateias que a senhora citou, para os dois. Gosta-se do conhecido, você concorda? Totalmente. O desconhecido sempre apavora. Tanto é que, por exemplo, se alguém cantar assim, tá, 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 todo mundo fica feliz. Ah, isso aqui eu conheço. Para gostar, você tem que conhecer. Para conhecer, você tem que organizar e as pessoas têm que provar. É que nem criança que não gosta de espinafre, né? Então, você tem que provar a música clássica. E raramente houve alguém que vá a um conselho de música clássica e que não retorne. Principalmente as crianças. Quando elas ouvem o encanto, a magia, é tocado. A receita é persistir. Eu posso falar com uma certa autoridade que, antes de se falar de formação de plateia, essa coisa toda, há trinta e tantos anos eu dirigi a sala Cecília Meirelles e nós tínhamos um programa de trazer as crianças das escolas municipais às quintas-feiras à sala, com horários, com cinema, de uma sessão às duas, outras três, às quatro, às cinco, às três. E se trazia essas crianças que depois escreviam e ganhavam um bolinho. Alguma coisa você tem que ter para trás. Para atrair, né? Com uma passa em cima de preferência. E essas crianças, volta e meia hoje, são nossos frequentadores. Então, é um hábito. É trazer para conhecer e conhecendo gostam. A primeira edição do festival foi ano passado. Isso, em setembro. Ela já teve essa função um pouco, né? Ter um festival focado em piano, com grandes nomes. Trouxe pessoas que, por exemplo, você teve nas salas... Gente que nunca tinha ido a um... Muitas, ontem mesmo. Isso, ontem mesmo. Ontem havia várias pessoas... O ciclo Beethoven. Isso. Que vieram falar com o Ederson, eu estava lá presente e vi. Ah, mas que coisa bonita. Eu nunca tinha ouvido falar em Beethoven na vida. Olha... Podia parecer marca de bebida. Mas ouviu e gostou. Adorou, adorou. Adorou. E foi um programa sem intervalo. Isso. Três concertos de Beethoven assim, um atrás do outro. E na sequência... Sem intervalo. Eu fiquei muito bem impressionada. E causando encanto para as pessoas. Impacto, isso. Então, a gente tem essa oportunidade, não só do ano passado, mas como desse ano também, de convidar os nossos telespectadores... Assistirem aos concertos, isso. Tem várias apresentações e até quarta, que é a boa notícia, ou seja, vai passar até a véspera do próximo feriado, né? De feriado a feriado, quase. Isso, isso. O grande desafio, Ederson, é você persistir. Ele vai, porque eu já percebi que ele é a tenagem. Porque no Brasil começam-se muitas coisas. Todo mundo tem um plano cultural, um plano artístico, um projeto na gaveta. A primeira vez vai bem, o segundo perde força, o terceiro acaba. Não vai ser o caso dele, o terceiro acaba. Vai ao contrário, vamos crescer. Não, é... Ele está crescendo. E o modelo, eu li no site de vocês, é um modelo de festival inspirado em outros já conceituados, né? Em outros países. É, o La Roque d'Anterron. O La Roque d'Anterron. Ele esteve lá? Eu fui assistir e gostei muito disso. E aí você acabou trazendo esse modelo para o Brasil. Um modelo específico nisso e focado em piano. E como é que é, rapidamente, essa divisão, ou seja, do artista e do empreendedor? Qual que é mais difícil? Eu nem durmo muito. As olheiras dele. Eu não durmo muito. As olheiras dele. É. Porque ele também vai tocar. É. Então ele vai também ter que ir um tempinho para ele. E na quarta-feira que vem. Ele vai tocar na quarta-feira, todo mundo tem que precisar do artista também, não apenas do... Você vai tocar no... Orquestra Opus, isso. Então vamos falar sobre esses destaques, para a gente já aproveitar aqui fazendo aquele chamando o nosso telespectador. Aqueles que não conhecem, a gente recomenda a todos. Porque para conhecer, todos são muito bons. Mas para quem já é mais afinado, tem aqueles nomes, vamos dizer, aqueles nomes que só vocês entendem, que a gente, quando ouvir as pessoas, eu quero e preciso estar lá. Quem são os nossos grandes nomes aí? E tem hoje, à noite, a Olga, né? É que um, né? O sobrenome dela. E vai ser ótimo. Muito bom. O programa todo racoalino. Isso, isso. Eu já vou até aproveitar, Ederson, e deixar para o nosso telespectador. O site é o pianofest.bh.com. Isso, isso. E aí a gente ainda tem mais um minutinho aqui para fazer uma pergunta do ponto de vista, ainda de produção cultural, que eu acho que é um tema importante. O Brasil, ele precisa se estabelecer em uma posição melhor ou, na comparação internacional, nós temos crescido em termos de produção cultural, em termos de realização de espetáculos? Principalmente para a Miriam, que tem essa experiência. Agora, a gente vai responder agora? Isso, isso. Olha, deixa eu pensar um pouco. Eu acho que o Rio, que é meu estado, infelizmente decaiu muito, porque fecharam muitas salas pequenas. Então, os nossos espetáculos adelares são todos realizados no Teatro Municipal. Mas é um teatro para 2.200 pessoas. Então, você não pode garantir a vida musical de uma cidade só utilizando teatros para 2.200 pessoas. O importante é você semear em vários cantos, em salas menores, de 150, 200, 300, 600. E isso, então, é fundamental que haja mais salas de concertos. Aqui, eu vejo uma situação muito melhor do que no Rio, porque o Ederson estava me contando, a caminho daqui, que existem novos teatros do Bradesco. Uma revitalização de espaços. Então, eu sinto uma revitalização aqui, que eu dou parabéns a Minas, com muita inveja. Que notícia boa, Miriam. Obrigado, e nós ficamos gratos aqui. Obrigado, Ederson. Obrigado, Miriam D'Ausberg, pela presença aqui no Opinião Minas. E desde já, eu já vou reforçar o convite para que você de casa possa experimentar. Ir a um concerto, ouvir uma boa música e, quem sabe, se apaixonar, como todos que começam. Muito obrigado, bom dia para você. Obrigado. Bom dia para você, nosso telespectador. Até amanhã, aqui no Opinião Minas. O Opinião Minas O Opinião Minas